Oiê! Tô eu aqui pegando fogo, né? Um arzinho, porque eu estava ali separando algumas coisas, porque amanhã, sábado, nós vamos ao festival de praia, né? Do Rio Araguainha. Araguainha é uma cidade bem pequenininha, fica bem próximo daqui. Todo ano tem esse festival lá, à noite tem showzinho, durante o dia tem campeonato esportivo. Eu nunca fui, esse ano vai ser minha primeira vez e logo de cara a gente vai pra posar, ou seja, acampar. E assim, a gente vai chegar lá e depois que a gente vai ver aonde dá certo de armar a barraca, a única que sabe que a gente vai tomar banho numa amiga de uma colega que está indo junto com a gente, mas o resto é tudo improvisado. Mas é isso que é legal, né? Isso que vai ser a diversão. Mas o bom é isso, né? Sair um pouco da rotina, fazer coisas diferentes, eu vou compartilhando com vocês o que der. Não vai dar de ficar falando muito lá, porque esses lugares, festivais, esses tipos de eventos assim, todo canto tem som. Também quem vai querer ficar ouvindo minha voz, né? Então, o que der, eu vou compartilhando aqui, espero muito que vocês gostem, já deixa o seu like, se inscreva no canal pra vocês que gostam de vídeos assim, bem realzão mesmo. E até amanhã! Tem umas bolsas aqui ainda pra guardar. O Jônio está colocando aqui uma fita nessa caixa, porque ela vaza, né? Quando o gelo começa a derreter. Aí, enche de água ali, tem cooler, tem a caixa térmica, então vai encher isso aqui tudo ainda. Também, ó, tá um pouco cheio. O colchão, aqui meus... Eu coloquei o meu cobertor, um travesseiro dentro de uma fronha. E aqui vai o meu sobrinho, o meu cunhado. E além disso, aqui ainda vai mais coisa no outro carro do meu cunhado. Ai, ai, até cansei. Eu não sei não, acho que vocês estão indo lá pra vender cerveja, porque é bebê. Olha isso! E ainda o Rodrigo tá vindo pra colocar mais. Gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá pronto, Rodrigo? Tá pronto. Tá pronto, Tamina? Tô, tô pronto! Então partiu. Tá pronto, Wesley? Sim. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música Suítes, 5 estrelas Mais 5, 15 estrelas tem aqui Música 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 Arruma nosso hotel, nossa suíte aí Música Música Como que vai Esquecendo assim o nosso teto Nosso teto Vai lá de lá Fala Vou dormir já Tô vendo Deixa eu ver o hotel de seis Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.